Ela faz em mim e ele faz em você? Vamos ver, vamos ver, né? Pode ser? Você faz massagem também, moça, de cabelo vermelho? Aham. Aí, ó. Maravilha aí, Nara, ó. Achamos uma. Ajuda, ajuda. Conversar com o Dedé depois. Conversar com o Dedé? Conversa com o Dedé. Conversar com o Dedé. Quem quer que você faça na Nara? É, na Nara. Calma aí, calma aí, pô. Calma aí. Não, não, não. O Tio lá, ele vai fazer. Não, não. Na Nara. Na Nara, ali. Tá sentindo, não? Nossa, tá doendo pra caralho. Que que é isso? Nossa. Nossa, que isso? Meu osso aqui. Não, peraí, Mio, Mio. Não, não, Mio. Mio, Mio, Mio. Você tá de brincadeira. Não, não. Deita, deita. Não, não, Mio. Você tá bem tensa. Pode ser a moça. Aí, ó. Pode ser lá, né? Dá uma licencinha aqui, chegada. Pode ser a moça. Fechou, obrigado, viu? Vai, vai. Imagina, moça. Ah, calma aí.